Ok, português, exercício de termos e acessórios e integrantes da oração, tá bom? Isso aqui comum para todos os concursos. Vamos aqui na primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Assinale a opção cujos termos destacados têm a função sintática de complemento nominal. Vamos lá. O que é o complemento nominal? Ou ele vai estar se ligando ao adjetivo, ou a um advérbio, ou um substantivo abstrato. E ele vai estar se ligando a um termo que está sendo passivo. Vamos lá. Renata conta que se sente valorizada ao saber que inspira outras mulheres a ingressarem nesta carreira. Quem inspira, inspira alguém a alguma coisa. Ela inspirou outras mulheres, objeto direto, a ingressarem nesta carreira. Então, ingressarem nesta carreira, na verdade, está funcionando como objeto indireto. Complementando o verbo bitransitivo, o verbo inspirar. Quem inspira, inspira alguma coisa a alguém. Inspirou outras mulheres a ingressarem nesta carreira. Então, não é complemento nominal, porque o complemento nominal se liga a um nome. E aqui está se ligando a um verbo, o verbo inspirar. No atendimento às ocorrências de violência doméstica contra a mulher. Vamos lá. As ocorrências de violência doméstica contra a mulher se ligam a quem? Ao atendimento. Quem atende, atende a alguma coisa. O atendimento às ocorrências. Vamos lá. As ocorrências é que estão atendendo ou as ocorrências estão sendo atendidas por algumas pessoas. O que vocês acham? Esse termo está sendo ativo ou passivo? Ele está sendo passivo. Alguém está atendendo às ocorrências. Então, estou se ligando a um substantivo abstrato. É um nome. E aqui está sendo passivo. Se eu estou se ligando a um substantivo abstrato e está sendo passivo, então aqui está o nosso gabarito. Aqui nós temos o complemento nominal. Porque está complementando o nome, na verdade, o substantivo atendimento. Beleza? Ao atender uma ocorrência. Vamos lá. Isso aqui é o quê, professor? Ó. Ao atender. Ao. Mais. Verbo no infinitivo. Foi o que eu ensinei a vocês. Aqui nós temos o quê? Oração. Reduzida. De quê? De tempo. Ao atender uma ocorrência, a vítima sendo homem não lhe dá credibilidade por ser mulher. Ou seja, quando ocorre o atendimento da ocorrência, a vítima sendo homem não lhe dá credibilidade por ser mulher. Sempre busca na figura masculina uma solução. Fora do trabalho, Renata se dedica à musculação. Quem se dedica, dedica a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. E aqui nós temos objeto indireto. Está se ligando a um verbo. Ok? Então, aqui vocês podem observar. E nós estamos diante. Nós estamos diante de quê, professor? Acabarei da primeira letra B, que é onde tem o nosso complemento nominal. Olha aqui, ó. Complemento nominal. Termo que vai complementar o sentido de um nome. Na frase, João tem medo de altura. Ó. João tem medo. Medo de quê? Medo de altura. Está complementando medo. Né? O substantivo, o medo. O medo de altura. Não é isso? Por isso, tal termo é classificado como complemento nominal. Então, o complemento nominal sempre vai complementar um substantivo, um nome, um adverbo, um adjetivo. Tá? Então, vamos lá. Complemento nominal. Segunda questão. O que é que vocês marcaram na segunda? Vamos lá. Em qual dos enunciados abaixo, o pronome pessoal cumpre sintaticamente a função de objeto indireto na frase? Em qual dos enunciados abaixo, o pronome pessoal cumpre sintaticamente a função de objeto indireto? Lembra que eu dei o bisu do li para vocês? Ó, a, ós e ás, objeto direto. Pegou o bisu? Vamos lá. De cara, vocês já olhem quem é aqui. Vai no li. Analisa ele. A professora disse que essa é a última chance que ela lhe oferece. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ao li. Então, realmente aqui está funcionando como objeto indireto. Quem oferece, oferece algo. Ele oferece o quê? A última chance a quem? Ao li. Ofereceu a ela, ao li. Né? Então, aqui, realmente funciona como objeto direto. Porque o verbo oferecer, ele é bitransitivo, então ele exige um objeto direto e exige um objeto indireto. Certo? Então, letra B. Vamos lá. Tranquilo, pessoal, em relação a essa questão? Tranquilo. Objeto indireto, letra B. Muito bom. Não se esqueça de assinar todos os documentos. Temos de entregá-los amanhã. Quem entrega, entrega algo. Quem entrega, entrega algo. Entregou? Entrega-los. Entrega-los quem? Lous retoma quem? Os documentos. Quem entrega, entrega alguma coisa. Está retomando os documentos. Então, isso aqui é um termo o quê? Anafórico. Muito bem, Washington. Excelente. Beleza? Letra B. Então, pega esse bizuzinho aqui que você não erra, não. Está aí. Na oração adjetiva que ela lhe oferece, observamos a presença do verbo de regência transitiva direta e indireta. Como eu falei para vocês, quem oferece, oferece algo a alguém. O lhe é o objeto indireto. Vamos na terceira. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pela oração sublinhada no trecho. Vamos lá. Tenho a certeza de que essas afirmações não passam de mitos. Tenho a certeza disso. De que essas afirmações não passam de mitos. De que essas afirmações não passam de mitos, está se ligando ao substantivo certeza. Te pergunto, certeza é um substantivo abstrato ou concreto? Substantivo abstrato. O que é que é um substantivo abstrato? Que indica sentimentos, né? Sentimentos, coisas que são feitas pelo homem. Sentidas. Tenho a certeza. Não é uma coisa concreta. Não é como uma mesa, uma cadeira. Então, quem tem certeza, tem certeza de alguma coisa. Alguém está tendo a certeza disso. Então, o disso está sofrendo a ação da certeza. Então, aqui é passivo. Então, a gente já sabe o quê? Professor, substituir toda essa operação por disso. Esse que é conjunção integrante? É. Conjunção integrante. Tem uma preposição? Tem. Essa preposição está aqui por causa da regência do substantivo certeza. Se toda essa expressão, ela se liga à certeza, e certeza não é verbo, então já não pode ser objeto direto, não pode ser objeto indireto, né? Nem predicativo do sujeito. Isso só pode ser o quê? Um complemento nominal. Ele está complementando o substantivo certeza, ok? Beleza? Então, complemento nominal. Lembrando, se a gente fosse classificar essa oração, ela era uma oração subordinada, substantiva, porque tem um quê conjunção integrante, completiva, nominal. Ok? Vamos na quarta. Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função de objeto direto no trecho a seguir. Outra coisa que me encantava nas publicações da minha infância. Outra coisa que me encantava. Quem encanta, encanta alguém. Exigir a preposição? Não. Quem encanta, encanta alguém. O garoto encantou a garota. Ela encantou o garoto. Então, quem encanta, encanta alguém. Verbo transitivo direto. Cadê o complemento desse verbo? Está aqui o mi. Por que ele está atrás do verbo? Porque eu tenho um quê? Que é uma partícula atrativa. Então, letra B. A função que vai ser objeto direto é o mi. Quem encanta, encanta alguém. Cadê ele? Está ali o mi. O mi ficou atrás do verbo porque o quê? Ele é uma partícula atrativa. Tá bom? Tranquilo nessa questão? Essa questão foi bem tranquila, tá? Então, está aqui. Olha aí. O pronome ato no mi, apresentado como o número 2, exerce o papel sintático de objeto direto da forma verbal encantava, que tem a regência transitiva direta. Ou seja, quem encanta, encanta alguém. Bora na quinta. Vamos lá. Qual o termo aí que tem a função de objeto direto? Eu achava que o sono havia me abandonado definitivamente. Quem abandona, abandona alguém. Quem é esse alguém? O mi. Havia me abandonado. Ou seja, quem abandona, abandona alguém. Abandonou ele. Eu achava que o sono havia me abandonado. Então, quem abandona, abandona alguém. Então, aqui, objeto direto vai ser o mi. Ok? Quinta questão. Letra C no 3. Tranquilo, pessoal? Questão muito parecida, né? Aí. Sexta. Leia com atenção a tirinha a seguir. Ele colocou aqui uma tirinha. Colocou aqui a evolução do homem, né? Dos macacos. Evolução. Tem certeza de que esse é o caminho certo? Ele perguntou. Tem certeza de que esse é o caminho certo? No período. Você tem certeza de que esse é o caminho certo? A oração sublinhada tem função de quê? A gente resolveu uma questão bem parecida. Quem tem certeza, tem certeza de alguma coisa. Certeza é substantivo abstrato. E na questão anterior... Olha lá, ó. Certeza disso. Complemento nominal. Assim como a gente resolveu a questão anterior. Sexta letra E. Quem tem certeza, tem certeza disso. Aqui é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Está se ligando não a um verbo, mas a um nome. A um substantivo. Por isso que está complementando o nome. Ok? Complemento nominal. Então, está aí. Professor, qual a principal diferença entre adjunto e complemento nominal? Se eu disser assim, ó. Primeiro que... Adjunto adnominal indica posse. Amor... Amor... De mãe... Amor... Amor... A mãe... Olha a diferença. Olha lá. Amor de mãe. Quando é adjunto, ele passa uma ideia de posse. No complemento, não tem ideia de posse. Na verdade, no complemento, tem um valor passivo. É como se ele estivesse recebendo a ação. Entendeu? Por exemplo. Amor de mãe. Amor de mãe. Isso aqui me passa uma ideia de posse? Passa. O amor dela. Ideia de posse. Se eu disser amor à mãe. A mãe está recebendo amor de alguém. Então, ela está sendo o quê? Passivo. Porque ela está recebendo. Se é passivo e está se ligando ao substantivo abstrato... Então, você já sabe que isso aqui é o quê? Complemento nominal. Se indica ideia de posse. E você está querendo saber se é adjunto ou complemento. Se aquele termo passa a ideia de posse. Amor de mãe. É o amor dela. Então, aqui é adjunto. Adnominal. Beleza? Show de bola. Está aí. Tranquilo? Então, essa é a principal diferença entre o adjunto e o complemento. Isso aqui cai em prova? Cai. Quem nunca sabia disso aqui? Quem não sabia dessa diferença? Quando eu tenho dois substantivos abstratos... E aí, eu quero saber se o termo que está se ligando a ele é adjunto ou complemento. Alguém não sabia? Vanderson, Alisson, Lucas, Breno, Sanderson. Vamos lá. Pessoal, assistam às aulas da plataforma de português. Tá? Se dediquem. Se dediquem. Se dediquem que vocês assistirem todas essas aulas de português. Vocês vão sair feras aqui nessa matéria. Ok? Vamos lá. Questão 7. Opa. Banca Cetred, ó. Que banca é essa aqui? Fez Prefeitura de Acaraú. É a banca que fez o quê? Está fazendo o quê? O curso está calcaia, né? Guarda de calcaia. Pergunta do Lucas Fernandes. O professor aprendeu... Esse bizu estudando através de que gramática? Lucas, sabe como é que eu aprendi? Eu nunca nem peguei numa gramática, Lucas. Eu vou te dizer que a gramática que eu aprendi foi a gramática da vida. Resolvendo muitas questões. Muitas. Eu acho que dei... Porque assim, eu nunca parei de resolver questão. Se eu for pegar a quantidade de questões desde que eu comecei a estudar para concurso até agora. Eu acho que não dá nem para contar. Eu acho que eu já zerei o que é concurso. Ou tech. Alguma coisa aconteceu. De direito penal, constitucional, processo penal. Acho que está tudo zerado já. Mas gramática era assim. Era um tiquinho de um, um tiquinho de outro. Sabe como é que é? É porque na verdade, Lucas. Eu aprendi a focar no que cai em concurso. Eu não tenho tempo para ler toda a gramática. Tem muita coisa, sabe? Porque assim, o meu foco não é ser professor. O foco é passar no concurso. Então, não cai tudo. Entendeu? Se você ficar muito bom naquilo que vai cair no concurso, ótimo. Você vai passar. Beleza? Vamos lá. Marque a opção em que a preposição introduz um objeto indireto. Objeto indireto, logicamente. Vamos lá. Essa questão está quase passando anulada, né? Lembrou-se dela. Quem lembra, lembra de. Está na contração. De mais ela. A lembrança dela, fê-lo chorar. Não, aqui não seria objeto indireto, não. Aí tem a, seria. A sala está cheia de gente. Não é. Tenho saudades de Tereza. Quem tem saudade, tem saudade de alguém. Mas saudade não é verbo. Creio em Deus. Opa! Quem crê, crê em alguma coisa. Tem duas respostas, não tem não? Objeto indireto. E aqui também é objeto indireto. Tem duas respostas. Tem letra A e tem letra E. Quem crê, crê em alguma coisa. Crê em Deus. Lembrou-se dela. Quem lembra, lembra de alguma coisa, ó. Quem lembra, lembra-se de algo. Inclusive, quando você coloca o pronome, ele exige a preposição de. Se você só coloca, ele lembrou algo, aí não tem aí o pronome. Mas como ele colocou o pronome, exige a preposição. Tem duas alternativas. Que tem objeto indireto. Não, eu creio. Quem crê, crê em alguma coisa. Tem duas respostas. Essa questão está anulada. E realmente, nesse concurso aqui, essa questão ela foi anulada, tá? Só para informar vocês. Beleza? No concurso, ela foi anulada. Tem dois gabaritos, pessoal, aí. Agora aqui, tá aí, ó. Questão, anulations pela banca. Bora na oitava. O termo destacado em E Identificar o material genético que incriminou um suspeito Exerce a seguinte função sintática. Quem incrimina, incrimina alguém. Quem incrimina, verbo transitivo direto, alguém, um suspeito, objeto direto, letra C. Pô, professor, que questão tranquila. Pois é. Questão que cobrou só se você sabe o conceito de objeto direto e indireto. Quem incrimina, incrimina alguém. Um suspeito. Ok? Bora na nona? Bora, professor. Bora lá. Estamos treinando Aquilo que a gente estudou na aula passada. Complemento, objeto direto. Beleza? Resolva essa daí. Ok. Quem vai passar na prova da PM Paraíba domingo? Deixa um amém. Já deixa a marca registrada, hein? Isso aí não deixa. É, meu amigo. Decreto em palavras positivas, viu? Vamos lá. Questão número 9. Só vai dar vetorial. Escutem. Nos versos da dona Maria da Penha, você não escapa. O termo em negrito tem função de quê? Você não escapa de quem? Da dona Maria da Penha. Quem escapa, escapa de alguma coisa. De quem? Da dona Maria da Penha. Então, esse termo funciona como objeto indireto. Ok? Objeto indireto. Tranquilo, pessoal? Questão bem tranquila, né? Quem escapa, escapa de. Exige a preposição. Quem acertou essa? Hora da 10. Assinale a alternativa em que a palavra é destacada, em negrito, é um complemento nominal. Quem gosta, gosta de. Objeto indireto. Você será responsável pela alimentação. Quem é responsável, é responsável por alguma coisa. Responsável é substantivo, é professor. Será que isso aqui é substantivo, professor? Ou é adjetivo? Ele é responsável. Responsável está mais para ser o quê? Adjetivo, não é não? Você será responsável. Ele é responsável. Ou é substantivo? O que vocês acham? Ele é responsável. Responsável. Se refere a ele, é um garoto responsável. Quem é responsável, é responsável por alguma coisa. É uma característica. Então, responsável por alguma coisa. Lembra que eu falei lá no início da aula? Se um termo, ele é complemento. Vou voltar aqui. Se um termo é complemento e ele está vindo da ligação de um adjetivo, então ele é o quê? Complemento nominal. é o complemento nominal. Quer ver, ó? Quem é responsável, é responsável por alguma coisa. Aqui, ó. É o complemento nominal. Se ligando ao adjetivo responsável. Não é isso? Quando ele se liga adjetivo ou advérbio, Então, meu amigo, já saiba. Ali vai ter complemento nominal. Maria escreveu uma carta para o seu irmão. Quem escreve, escreve algo. Escreveu uma carta, que é objeto direto. A quem? Para o seu irmão. Como tem a preposição, objeto indireto. Rosilene diz assim. Professor, primeira vez que eu vou fazer prova para concurso. Faz tempo. Tem que terminar o ensino médio. E estou relembrando tudo de novo. Realmente, Rosilene. É isso mesmo. Resolvam as questões da CETRED, Cauã. Tem muita questão da banca CETRED, tá? Primeiro, resolvam todas. Depois que você terminar de resolver todas, Aí a gente vê qual é a outra banca que a gente resolve, tá? Vamos lá. O carro novo quebrou. Não, isso aqui não é complemento. O carro novo. Isso aqui está mais para adjuntuar de nominal. É um adjetivo que se liga ao substantivo. Carro. Beleza? Letra B, onde tem complemento nominal. Alguém já resolveu alguma questão no Socrative? De complemento nominal, alguma vez?